Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E se você não conseguir deixar o like em menos de 10 segundos O Naruto vai ficar assim pra sempre Vira Naruto Galerinha, então se você quer que o Naruto volte ao normal Deixa o seu like e comenta Hashtag Naruto Volta Normal Vai galerinha, vai galerinha Eu conto com vocês Galerinha, eu consegui fazer essa casa em menos de meia hora E olha como ela ficou legal Olha isso, eu coloquei duas camas pra mim e pro Trevor, né? Porque a gente não vai dormir na mesma cama, né? Então eu fiz aqui um super beliche pra gente dormir E ficou muito legal Então deixe aqui nos comentários como que ficou a casa mais rápido que você fez Se ficou legal, se ficou chato Porque eu quero saber, beleza? Porque eu acho que ficou legal, né? Pra menos de meia hora Olha como que ficou Ah, então dá uma nota de 0 a 10 como que ficou pelo tempo, beleza? Mas bom, o que eu vou fazer aqui hoje? O Trevor tá aqui, será? Ah, Trevor Trevor Ih, parece que ele não tá aqui não hoje, galerinha Parece que hoje é só eu e vocês Ai, meu Deus Pera, pera, pera Eu tô sonhando Não, não, isso não é possível Isso não... Eu tô certo Não, não, não Você é Wolf Ah, como que você sabe o meu nome? Ah, eu vi lá na lista lá dos computadores E eu vi falar que você é o maior fã meu, não é? Ah, como que você sabe isso? Eu tô ficando com medo de você Meu nome é Naruto Tô certo Eu tenho meu jeito ninja Eu descobri que você mora aqui Ah, pera Você tá falando que o Naruto me conhece? Sim Você é o maior fã de todos Ah, eu sou um grande fã seu, sim Meu Deus É você mesmo Será que é? Claro que sou Será que você não é uma fraude? Olha só, olha, olha, olha Essas shurikens vieram lá de Konoha? Sim, olha aqui onde eu pulo Deixa eu ver, faz de novo Ó, uh É você mesmo, Naruto Quer ver? Vamos fazer o seguinte Tá vendo lá do lago lá na frente? Aham Vamos postar uma corrida aí, hein? Três, dois, um e vai Ah, não, não Ah, isso não vale Viu? Ah, mas por que que o Naruto viria até a minha casa? Bom, eu ouvi falar que vocês mexem com umas coisas desse tipo Então, tem acontecido algumas coisas estranhas comigo Do nada, eu começo a espirrar e fica Ah, tch Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico assim, entendeu? O que você é? E o que você fez com o Naruto? Eu sou o Naruto, eu não aceito ninja Mas o negócio é o seguinte Eu fico meio assim porque quando eu estirro eu fico dozeiro meio de... Você virou um PEC! É moço, é moço, é moço, 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 moço. Ai meu Deus, ele virou um PEC! Moço, 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 moço. É isso que fica acontecendo, entendeu? Pera, você primeiro virou um Naruto com uma cara de noob e depois você virou um PEC. É, você tem noção de uma coisa dessa? Ai meu Deus do céu, tá... Então isso tá acontecendo com você? É, simplesmente... Meu Deus. Oi, eu sou o Naruto. Ai meu Deus, agora é metade na... Kamehamezengan! Ai meu Deus, pera aí. Ai meu Deus. Meu Deus, tá metade Naruto e metade... Moço, 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 moço. Vai, agora... Pode me ajudar, pode me ajudar, moço, moço. Ai meu Deus do céu, agora você virou um PEC de novo, tá? Eu vou te ajudar. É o PEC Ninja, moço. Ai meu Deus, eu acho que eu tô ficando louco. Meu Deus, isso não é possível, eu tô ficando muito louco. Mas tá, como que isso aconteceu com você? Puxa. Naruto? Puxa. Naruto, você tá bem? Eu fujo, eu fujo. Achim. Ai meu Deus, eu não consigo ficar falando que você tá rindo em mim. Você tava babando. Me desculpa, você tá de abafão. É por isso que eu fui atrás de você. Você é o único que não ia rir de mim. Ah, mas eu não sou seu fô, mas olha isso daqui. O quê? Tá vendo esse rio aqui? Tá vendo, tô vendo. Você acabou de fazer ele com a sua baba. Tá, eu tenho que te explicar. O que aconteceu? Mais ou menos um ser estranho que tem um narizão e tem uma verruga nele, tacou uma poção em mim e começou a acontecer essas coisas. Pera, você tá falando a bruxa? É... Bruxa é o nome dela? Bom, eu acho que é uma bruxa, né? Por que fez isso com você? Então pode ser uma bruxa. Por que você virou meu amigo? O que é isso? Onde é que eu tô? O ofinho? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ah, Thing! Meu Deus, você tá virando todos os meus amigos. Você virou primeiro o Peck, agora o Trevor e qual é o próximo? Você vai virar o quem? O Authentic? Ah, 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 Thing! O que que você virou agora? Vamos conquistar as eseras do dragão. E vai garoto do vencedor. Ai, meu Deus. Oi, rica, tá? As eseras do dragão. Meu Deus, eu tô com medo desse cara, tá? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Pera, posso olhar? Ah, pode. Ai, você voltou, normal, tá? Então você fica aqui na minha casa que eu vou ajudar você, tá bom? Tá, tá. Fica aqui dentro e não sai daqui. Tá bom, me desculpa. Ai, meu, esse é o meu jeito ninja, eu tô certo. Tá, e tenta não abrir as minhas coisas, tá bom? Tá bom. Ai, meu Deus do céu, que cara. Ai, ai, eu não acredito que o Naruto veio na minha casa e agora tá acontecendo essas coisas. Ele virou os meus amigos. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Agora eu tenho que achar uma bruxa, né? Onde que eu vou encontrar uma bruxa agora no Minecraft? Ai, meu Deus. Ai, eu não encontro essa bruxa em nenhum lugar. Eu preciso ainda ajudar o Naruto. Ai, não era pra ela estar por aqui em algum lugar? Ai, meu Deus do céu. Ei, villager, você sabe onde tá a bruxa? Ah, eles vão falar isso. Ah, ah, ah. Achei. Ali é ela. Ali é ela. Ai, meu Deus, e agora que eu vou falar pra ela? Bruxa. Tudo bem? Bruxa, eu preciso te pedir um favor. O quê? Você transformou um amigo meu, deixou ele estranho. Eu sou a Bruxa Estilosa. Você é o que? A bruxa estilosa Por isso que tá usando esse óculos? Você tá me provocando Eu tenho as melhores funções de todas Por acaso você tá falando daquele seu amigo Que tem cabelo dourado? Esse mesmo, transformou ele em outra coisa Ah Eu gostei de fazer isso Ele ficou rindo do meu nariz Falava que ele tinha uma pinta muito feia E por que que você fez só Porque ele riu do seu nariz? E também porque ele não gostava de Dragon Ball Ah Ele é o Naruto Como que ele vai gostar de Dragon Ball? Poxa, mas não precisa ficar assim Tem que gostar de Dragon Ball Pera Você só transformou ele Nisso porque você prefere Dragon Ball? É Bruxa O que? Eu tenho uma espada de diamante Você vai me provocar mesmo? Não, 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 não Tudo bem, tudo bem Você pode transformar ele de volta no Naruto? Hum 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 Bom, acho que não Só se você me trouxer uma coisa que eu vou gostar muito Ai, meu Deus É uma bruxa estilosa e gananciosa, né? O que? Nada Quer você ficar igual ao seu amigo? Não, não, não Tá tudo bem Eu tô bem, eu tô bem Então tá Tá O que você quer? Hum Hum Eu tava precisando do anelzinho novo Anelzinho novo? É Eu sei que não aparece minhas mãos geralmente Mas eu preciso de um anel E esse anel é do que? Ele pode ser feito com esmeraldas Ai, meu Deus Eu não tenho esmeralda Ai, eu moro Eu soube que esses rapazes bonitões aí na vila trocam Hum Bom Eu não tenho esmeralda Hum Então vai Então vai arranjar Senão seu amigo vai ficar pra sempre daquele jeito Mas eu tenho isso daqui Hã? O que que é isso? Isso é diamante Cadê? Aqui, ó O que? Essa sua armadura? Não, aqui na minha mão Eu não tô vendo Ai, como que você não tá vendo? Ai, meu Deus Aqui, ó Ah, isso Isso é meu Diamante? Deixa eu pensar Se eu pintar de verde parece até um pouquinho esmeralda, hein? Você sabe que é mais valioso que esmeralda, né? Ai, tá bom Tá bom Tá bom Me dá aqui Não, me dá a poção primeiro Me dá aqui Me dá a poção primeiro Tá, vamos jogar junto Então vamos lá Três Dois Um E vai Tô indo te salvar, Naruto Tô indo te salvar, Naruto Tô indo te salvar Meu Deus, eu enganei a bruxa Meu Deus do céu Eu espero que ela não venha atrás de mim Meu Deus do céu Eu acho que ela ficou pra lá Ufa Ah, eu tenho que chegar na minha casa logo Vai, 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 vai Meu Deus, eu enganei a bruxa Até parece que eu ia dar os meus diamantes pra ela Ai, meu Deus do céu Eu espero que o Naruto esteja bem Naruto Naruto, você tá bem? Naruto Ai, meu Deus O que aconteceu com você, Naruto? Ai, tá, tá Eu consegui a poção Eu vou jogar em você, tá preparado? Blá, 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 blá Blá, 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 blá Eu tô pensando seriamente em deixar você assim, viu, Naruto? Blá, blá, blá Então, vamos lá Eu vou contar até três E quero ver você voltar ao normal Vamos lá Três Dois Um E ai, por favor, fala que você voltou Fala que você voltou Fala que você voltou Ai, eu tô com medo de virar Blá, 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 blá Ah, brincadeirinha Ai, você voltou ao normal Ufa Você tá bem? Obrigado, obrigado E em troca, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar a outra poção que ela deu pra mim, pra você, tá? Ah, como assim? Obrigado por tudo E eu vou sempre lembrar de você lá Eu vou colocar até uma estátua tua como se fosse o Hokkaido Ah, ah Naruto! O quê? Você me envenenou Ah, me desculpa Você resolve com a bruxa Eu tenho certeza disso Ah, Naruto! Estou certo! Que raiva dele Ele me envenenou Ai, meu Deus do céu Mas ainda bem que eu consegui salvar ele Mas... Ai, o Naruto me paga Ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo